Bom, tô chegando, trazendo mais informações e não são notícias boas. Vamos logo avisando. 11 de novembro de 2022. Eu falei pra vocês, eu venho falando pra vocês essa semana toda que nós vamos ver no governo Lula a debandada de investidores brasileiros e a debandada de investidores internacionais que vai ocorrer no nosso Brasil por conta da instabilidade Lula. Mas eu errei, gente. Porque eu disse que isso ia acontecer no governo Lula. Parece que a coisa já começou a acontecer antes do governo Lula chegar. A ideia do governo Lula no poder já começou a causar pânico em alguns setores. E não são quaisquer setores não, viu? Vamos aqui aos comentários pra depois a gente entrar aqui no... Entrar aqui no... Deixa eu entrar aqui, gente. Cadê? Comentários aqui rapidinho. Lígia Maria, como é que você tá, querida? Lula não ganhou as eleições. Lula foi colocado para beneficiar Alquim Padrinho de Moraes. Tá sério, querida. Estatais somam prejuízos que superam 100 bilhões desde a eleição de Lula, né? Tá aí, gente. E a gente tem... Tem nego comentando aqui, né? Parabenizando, apoiando o Lulita e ainda tentando jogar a culpa em Bolsonaro por isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Mas eu acho que as dúvidas vão ser esclarecidas nessa matéria. City corta a exposição ao Brasil e diz que mercado pode ter se enganado em relação a Lula. Exatamente, gente. City, se não me falha a memória, é um banco. Aí você vê um banco, gente, dizendo isso. O que você acha que vem por aí? Você imagina entidades como bancárias... Se as entidades bancárias que investem no Brasil começarem a parar de investir no Brasil. Meu irmão, nós vamos ter uma crise financeira tão grande no país? Como dizem os nordestinos, mas eu acho que nem na seca de 70 foi tão grave. Pois é. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave PIX e Conta Bancária. Chama a sua atenção, seja um colaborador do nosso canal, dê uma forcinha ao nosso trabalho. Live política todos os sábados às 21 horas. Na nossa live é o seu comentário que dá rumo à nossa pauta. No final da descrição também você vai encontrar os links para os nossos canais e o link de convite para o grupo do Telegram. Gente, prestem atenção no que a gente vai ler agora. O mercado financeiro acreditou na promessa de Lula. E eles começam a se arrependerem de ter acreditado. Mas não foi a maioria não, foi uma boa parte porque nem todo o mercado apostou em Lula. Mas a parte que apostou em Lula já começa a se preocupar. Principalmente após o nome de Guido Mantega, que não é um nome muito bem visto pelos investidores internacionais no Brasil, não. E parece que a promessa de Lula de trazer investidores para o Brasil vai ser o inverso. Vamos voltar a ver o que vai acontecer no Brasil, o que aconteceu em 2014, 2015 e 2016. Vamos à matéria? Os mercados financeiros podem ter se enganado ao se convencer de que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, seguiria uma agenda fiscal ortodoxa. Disse o CIT em relatório, acrescentando que o banco decidiu cortar sua exposição a riscos do Brasil diante dessa reavaliação. Então, o que eles estão dizendo aqui? Cara, enquanto era o governo Bolsonaro, a gente estava tranquilo. Mas aí a gente caiu na besteira de querer apostar no Lula. E aí se for no governo Bolsonaro, a gente confiava. Nesse, estamos tirando a exposição do risco brasileiro. Ou seja, vamos pisar no freio. Se alguém tem que se lascar é o povo, nós não. Porque quem vai pagar esse preço é o povo. O mercado parecia ter se convencido de que o presidente eleito, Lula, seria fiscalmente ortodoxo. Ortodoxo. O fluxo de notícias mais recente agora coloca essa hipótese em dúvida. Escreveu Berk Willem. Rando Willem, nome difícil. Chefe de estratégia de mercados emergentes do CIT no documento divulgado na noite de quinta-feira. Tá bom não o negócio, gente. Tá não. Tá não. Seu comentário veio depois de que os ativos brasileiros despencaram na quinta-feira. Penalizados por temores de descontrole fiscal durante o governo de Lula. O petista planeja propor uma emenda constitucional para acomodar gastos extras ao teto. Em 2023, se tem feito críticas recorrentes às atuais regras fiscais do Brasil. Investidores também reagiram mal à inclusão do nome do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, visto como menos ortodoxo na equipe de transição do presidente eleito. Na quinta, o dólar disparou mais de 4% frente ao real. Maior ganho diário desde o início da pandemia, enquanto o Ibovespa despencou 3,35%. Tombo mais forte desde novembro de 2021. O movimento contrastou com a disparada dos ativos brasileiros na semana que se seguiu a eleição de Lula. Os ativos do Brasil vinham se mostrando bastante atraentes. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Efeito Bolsonaro. Os ativos do Brasil vinham se mostrando bastante atraentes antes deste evento. Qual evento? Eleição. Vitória de Lula. Antes de Lula, as coisas vinham boas. Depois de Lula, desandou tudo. Continuando. Desta forma, a alocação provavelmente está saturada, o que pode levar a um tempo de reação mais longo do que apenas um dia. Alertou o Willer sobre os tombos do Real e do Ibovespa. E as disparadas dos juros. Coisa que a gente não via falar em governo Bolsonaro, né, gente? Dos juros futuros. O fato de a notícia chegar no momento em que o resto do universo emergente está recebendo forte apoio de um índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, abaixo do esperado, não ajuda. Por isso, passamos a ficar de lado e cortamos nosso risco Brasil, disse o estrategista. Entre as medidas adotadas, ele detalhou que o Citi reduziu suas posições vendidas no dólar australiano real, que aposta na queda da divisa australiana frente à brasileira. Ele levou as posições do Brasil em sua carteira de títulos de mercado emergentes de volta a nível neutro. Ou seja, os caras já estão começando a diminuir a qualificação, né? A questão de, por exemplo, assim, o nível de segurança, de credibilidade de Brasil só com o Lulita, né, se organizando. Apesar da apreensão do Citi, o Willer ponderou que o Banco Norte americano acredita que o governo eleito Brasil possa eventualmente moderar sua posição fiscal, ou seja, mudar a opinião do que falou. Repensar, tomar vergonha na cara e agir direitinho. Assim, tá aí a matéria, gente. Tá aí a matéria. Vejam só, uma semana e meia quase, duas semanas quase, domingo faz duas semanas que Lula... Domingo não, né, gente? É, domingo vão fazer uma, duas semanas que Lula foi eleito presidente da república. E o Brasil já vive um caos no mercado externo, na bolsa de valores, no dólar, no aumento de juros. Gente do céu. Aí, ó. Falei pra você, só que eu falei que isso ia acontecer, gente, no governo. Já tá acontecendo antes do governo. Os caras não querem esperar o governo Lula. Os caras já tão pisando... Cara, não deu... Não, vamos parar por aqui antes que... Ó, a gente já teve prejuízo lá atrás, rapaz. Nós vamos esperar pra ter... Não, não. Vamos pisar no freio aqui. Os comentários, gente, que é melhor. Marcinho Silva. O que é ser povo brasileiro agora? Pra completar, eles vão entrar com um projeto para regular as mídias sociais. Depois, vira a picanha. É. Aí, tome picanha depois. Pô, não pode reclamar. Mas vai levar a picanha calado. Porque não vai poder falar nas redes sociais, né? É. É boa. Mandados de prisão contra Cabral são revogados. Saída da prisão depende apenas de uma decisão do STF. Pois é. Cabral tá de volta na parada. Facas artesanais. Ele colocou aqui, ó. Deram um cheque em branco. Agora aguenta. Essas da picanha. Faz o L. Bomba. Meirelles pula fora e abandona Lula. Meirelles pulou fora. Depois que o Meirelles viu a merda aqui, ele falou, cara, tô fora. Ivonete Pauli, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Quando, meu querido presidente da República do Brasil, nós não escutava coisas ruins. Você já percebeu, meu amigo? Agora só desgraça. Pois é, querida. E é como a gente diz pro pessoal aí, né? Faz o L de Lula, porque vai só piorar. E eu sempre dizia, não é L de Lula, gente. É de larápio. É de ladrão. Pois é, o L tá aí. Estatais somam prejuízos que superam 100 bilhões desde a eleição de Lula. Gente, são prejuízos que a gente não viu nem na pandemia, no momento de incerteza, que a gente não sabia como é que ia ficar, como é que ia tratar o negócio, como é que vinha. O prejuízo que ia ser. Nem no auge da desgraça, a gente teve o que tá vendo agora. Eu sempre disse a vocês, gente. Covid-13 é pior do que a guerra e do Covid-19. Fala sério. Bom, fui, gente. Um abraço.